E aí rapaziada, tô aqui hoje para reagir a mais uma música de torcida, essa é a segunda, na verdade é a quarta né, porque eu reagi na comando de 30 anos, partiu em dois, e a terceira foi reagindo a um rap da Ponte Preta, Torcida Jovem Ponte, e hoje será Peão de Alvi Rubro, que é uma música sensacional, obviamente já ouvi, não vou mentir pra ninguém, mas como tem muita gente aí no canal que nem torce nem pelo CRB, mas tem alguns que são aliados, eu acho que é uma música que precisa ser ouvida por mais pessoas assim, porque é uma música muito bem feita, mas é isso, se não vou falar tudo no início, pro final não falo nada, mas é isso, vamos ao react de Peão de Alvi Rubro. Pus a favor aí da banca, Peão de Alvi Rubro, é nóis mesmo até o fim irmão, noite fria tô no Hélio, vou ligar os mano, bermuda da ciclone, camiseta da comando, na direção da rua, na claridão da lua, a noite tá sinistra, me trompei com a viatura, no gelo sem doutura, seco os pés de black é mal, Hélio já tomava, colígio é normal, Alvi Rubro e tal, eles pagam um pau, se procurar tem, manchete passa mal, cola no barro 13, no pico do Sérgio, além do cola gay, é lei, o papo é reto, bateu o papo esperto, tromba os aliados, vê qual é que é, Chalão baseado, com os maluquinhos chegado, tudo de mal com a vida, fumando manga rosa e belotada, solto a limpa, só maluquinho doido, tudo de mal com o mundo, pião de Alvi Rubro, rolé de vagabundo, manchete do imundo, vê só qual é que é, se vacilar com a banca, é lei de um pari-pé, se liga Zé Maneca, os pavilhão não é novela, comando Alvi Rubro, é Alagoas, favela, é nóis curtindo a vera, cem dólar, milhão, é nóis sendo firme, CRB campeão, regateando irmão, da firma pode crer, trapichão fica pequeno, Quando entra o CRB, pô, NSC, na teste ou na boca, pra gay, militeiro, nossa paciência é pouca, a banca é vida louca, nós preferia a paz, o certo é pelo certo, cende a brecha ou satanás, que anda de azulzinho, mentirando, estilo a pampa, meu mano é se fuder, parece o cancho, mano, manga, ainda não se tocou, o instinto é ruim, respeitar quem tem respeito, o certo sempre foi assim, vou no morro do Ari, Marcel, bem chapado, agora pegar o trem, cola lá em Rulagos, mano, envenenado, dominou Aracaju, Ei, trouxão Arrastão, terror, tech, comando, os gay, correu com força, os gay, troipando, e pô, alemão, desandando, ninguém é mais que ninguém, quem meter bala em nós, vai levar bala também, gada sem futuro, violência não leva nada, mas quem sou eu pra mudar, se quebra pura, acha do pião, tromba, rapaz, já tô na capital, aumenta o som aí, que a comando é moral, os puxadores de gado, liando em frente é louco, ei, trouxão Ficou muito bem feita essa parte aí, que ele fala uma parte trouxão, fala ali, e depois fala nessa segunda lá de novo, né, aí ficou muito, muito mal essa parte Eu não consigo sair, comando até morrer, CRB até o fim, é nós que manda aqui, heraldo da bateria, torrado, rasta, mago, messia, saúde, família, trombeiro de rolé, jogou do Gil, Henrique, André, neguinho na fé, tem cheirinha, é moral, os mando de São Miguel, os mando de Marechal, Alves, Rubro e Geraldo, e maior, de menor, todos pavilhão unido, comando é uma só, o bom de Maceió, nos corre de moletom, Palhaço na tattoo, foi Deus que deu o dom, meu CRB jogar, ao canto dos guerreiros, vencer, gritar um gol, vale mais do que dinheiro, uns e outros por aí, não quer me ver em pé Só que o galo tá no sangue, tô pro guida e vier, o importante é minha fé, a união com vocês, trabalhar, estudar, e se for dos gays, cada um é cada um, nós curta até amanhecer Porra, caralho, eu gosto é de fuder A rapa toda agitando, a bateria tocando, em casa ou fora, a gente tá comandando, rimando, cantando, longe dos pés de beck, na maior da lagoas, o terror do nordeste, a gente trampa na sede, garotão é da firma, pavilhão feminino Vou lavar as minas, as primas, os primos, pelo certo, pelo bem, tem clássico, nós se unem, não tem pra ninguém, nós é nóis, depois de nós, é nóis de novo, pode crer E quem desacreditar, bota a cara pro cerveja, se eu tô no meu rolê, vou levar no sossego, tromba, o chacal, Tony do terceiro beco, ficaram na fita, jateu, tá quebrada Comando Alves Rubro, nós não tá comendo nada, Fonáuticos é nóis, TJF, loucão, humildão, irmãozinho do Alec, se aliar com rap, pra nós é da família TJP, os loucos da Paraíba, macaca é doida, tamo junto, C.V. da Lagoas, manda um salve, TJP no rolê, baixo veio, já tô vendo raio Dolph é a favor, tá na banca, os fanáticos, Tev, Gang, Searamou, comando Alves Rubro, o Brasil estrondou, formou Toma aí, firme e forte na missão, não dá pra dispensar, sem brecha pra alemão, saudade dos irmão, curtição Até mais tarde, Sofia, Tai, Sejão, Jaque, tudo sofrendo, interior conexão, comando na cabeça, na veia, no coração Gabriel, Tuta, Jameson, na fé, Jean, Patrícia, Paulista, Catea, Favela, Honro, Nome, não é de deixar quieto Davi, Mano, Zanzi, Gélitos, mando que tão preso, irmãozinho não desiste, lembrei de meu passado Da minhas origem, persiste paciência, contra a lei do mundo, tem Deus dentro da alma Então já tem tudo, comando Alves Rubro, NSC, levanta o bandeirão, nós firme com o CRB Conquistando Alagoas, na humilde, no pianinho, é o clube de regatas, Paul, Brasil, é nóis E é isso, essa foi a música Peão, de Alves Rubro, que é do NSC O grupo de mais sucesso de Alagoas, né, falando em rap E agora é mais o Alex, né, na verdade é o Alex que canta Ah não, mas o Kemi Kasi também canta uma parte Mas enfim, já adianto que essa é a minha música favorita da torcida, disparada assim Essa, aí tem a Comando Marechal, que eu acho muito massa também Tiveram umas partes na edição que eu vou, vão ter, na verdade, algumas partes que eu vou acabar censurando Pra o vídeo não ser desmonetizado, não sei se vai ser, enfim Mas eu vou tirar, então tomara que isso seja de boa pra vocês Mas é isso, é uma música tão boa assim, uma batida tão massa assim Já começa com uma pedrada Quando fala Noite Fira Todo Hélio Vou ligar Osmano, Bermuda da Ciccone, Camiseta da Comando Já começa muito massa essa música É a minha favorita E fica até difícil de dizer Uma parte favorita assim da música Uma letra que mais gostei Porque ela completa é muito boa assim A construção de uma rima atrás da outra Aquela parte do trouxão, eu acho muito massa, como eu já falei A única parte que não é mais real, digamos assim É a parte que fala da gangue Que não é aliada mais Só que é uma música muito Que marcou tanto que a gente nem liga, né Que tem a gangue Tanto faz como tanto fez É uma música que marcou muito e continua marcando muito A história da torcida E o Alex é... Pra mim, essa é a música de torcida Que eu nunca vi uma melhor que essa De todas as torcidas assim que eu já ouvi Algum rap ou funk, enfim Música de torcida Pra mim nenhuma super o essa Na batida, na letra assim Tudo encaixou perfeitamente nessa música E a disparada que eu mais gosto Como eu já falei Comenta aí sua música favorita da Comando Pra alguém reagir futuramente aí Eu já reagir da Comando 30 anos Partiu um, parte dois No final desse vídeo vai aparecer aqui As duas pra você conferir E é isso Deixa o like no vídeo Se inscreva se não for inscrito E ativa o sininho pra ser notificado dos vídeos E é isso Até o próximo vídeo Música de torcida Música de torcida